Gente, galera, eu tô desesperado, pessoal, porque eu tô aqui tentando procurar a garrafa do saci, pessoal, e não tô encontrando, família. Eu vou lá perguntar pra Debra se ela colocou em outro lugar, galera. Gente, tô muito apavorado. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou lá perguntar pra Debra agora, e vamos ver se foi ela que guardou, pessoal. Tomara que seja ela, galera, beleza? Amor, onde você pôs a garrafa do saci? No armário, na parte de baixo, tá lá, não? Amor, não tá, eu já procurei a garrafa pra todo canto, não tá lá. Não tá nos cantos aqui? Não, Rafa. Debra, a garrafa do saci não tá lá. Eu pus lá, era pra estar lá? Então vamos lá pra você ver. Vamos lá, vem aqui. Gente, a Debra disse que colocou a garrafa lá no armário, eu vou provar pra ela que não. Vem cá. Mas, gente... Vem logo. Olha aqui pra você ver, ó. Mostra pra mim onde que tá. Olha isso, tá aí? Tá aí? Mas foi aqui que eu... Não tá. Sabe o que eu ia fazer? Eu nem te falei. Eu, ó... Você comprou as bolinhas de gude, o que eu ia tá fazendo? Eu ia lá no fundo com os meninos, pra gente tá jogando bolinha com o saci pererê. Só que eu fui procurar a garrafa e eu não encontrei ela, Debra. Agora, agora, nós tá no sal, filha. Alguém pegou essa garrafa, o que a gente vai fazer agora? Debra, eu não sei. Agora a gente vai ter que ir em busca, a gente vai ter que ir pra mata, não sei, gente. Vai ter que fazer nosso corre e tentar encontrar. Nós já ia fazer o vídeo, né? Das bolinhas jogando com o saci. Sim. Você ia até mandar salvo com as crianças, né? Sim, aham. Então, o que a gente faz? Vamos mandar salvo com as crianças e vamos lá no fundo e ver o que aconteceu. Pode ser, então. Pode ser. Vamos lá. Aqui fora não deve estar? Tá, vamos aqui. Olha aqui na porta. Quem é? Olha ali um papel. Pega. O que é isso, Rafa? Pega, é um papel. Pega. Mas, gente... Ai, meu Deus. Encontre o saci ou será o fim dele? Débora, será que foi a bruxa, Débora? Você não viu a bruxa entrar aqui dentro, Rafa? Gente, será que a bruxa veio aqui em casa e conseguiu capturar a garrafa? É bom, Rafa. Gente, o que a gente vai fazer agora, Débora? Débora, vamos fazer o seguinte? Vamos lá no quarto, manda um salvo para os inscritos e vamos em busca dele agora, Débora. Pessoal, não vai dar para a gente estar fazendo esse vídeo hoje para vocês, jogando bolinha de gude. Mas, se vocês quiserem, quando a gente encontrar ele, a gente faz para vocês, pessoal. Vem, vem, vem logo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vou estar mandando algum salve para alguns inscritos aqui do nosso canal. O primeiro salve vai para o Bernardo Martins. Bernardo Martins, galera, é lá de São Paulo. Um beijo no seu coração, tá? Para você e para a sua família. O segundo salve vai para... Luiz Otávio. Salve, Luiz Otávio. Vou estar mandando mais um salve para o Bernardo Gomes. Salve, Bernardo. Um grande salve para o Marlon Daniel. Um beijo no seu coração, Marlon. E o último salve vai para o Lucas Bem-vindo. Galera, seja todos bem-vindos aqui no nosso canal. Um beijo no coração de todos. E eu vou pedir algo para vocês. Ficar ligadinho até o final desse vídeo para a gente encontrar o Saci Pererê. Galera, a gente precisa, urgente, encontrar ele. Bora para o vídeo, galera? Então é isso aí, pessoal. Agora a gente vai estar indo em busca do Saci Pererê. Eu, a Débora e o Daninho. Certo, Débora? Sim, por favor. E tomara, galera, que a gente encontra ele, pessoal. Torce bastante para a gente encontrar ele e trazer novamente para casa. Beleza, galera? Então a gente vai estar indo primeiramente lá no fundo. Se a gente não encontrar ele lá, a gente vai para a mata, tá bom? Beleza, rápido. Então é isso aí, galera. Deixa muito like e se inscreve no canal. Partiu! Gente, acabamos de chegar aqui no fundo, pessoal. E meu irmão já está sabendo de tudo. Ô, Léo, a garrafa sumiu de lá de casa, velho. Olha, estranho, velho. Léo, demais, cara. Eu estou apavorado. Sabe por quê? Isso pode ser coisa da bruxa, Léo. Pode ser coisa da bruxa. Léo, certeza. Gente, o que a gente vai fazer agora? Vamos com cautela. O primeiro lugar que a gente veio foi aqui no fundo. Porque é um dos lugares que a bruxa fica também, né, Débora? Eu apareci muito rápido, hein? Certo. E, Léo, vamos com cautela. Se a gente não encontrar nenhuma pista aqui, a gente vai para a mata. Beleza? Beleza, Débora? Daninho, toma cuidado, tá bom? Então vamos, gente. O que foi? E depois daqui a gente já vai para a mata, viu? Isso, não, correto, sim. Você sabe que a gente tem que descobrir. Ô, essa bruxa não deixa a gente em paz um minuto. Olha aqui. O que você fez? Machucou na onde? Machucou. Eita, Daninho. Olha aí, ó. Toma cuidado que é perigoso. Vem. Vem. Não pode ficar mostrando o sangue, não. Gente, toma cuidado. Vai. Ó, Rafa. Tá vendo lá no fundo? Tem muita árvore, tem muita coisa. Às vezes, nós podemos rodear aqui, Léo. E lá para o fundo, não. Dá para ir por lá também, ó. É, para aquele canto, né? Eu não sei se vocês percebem. Não, mas não vamos separar, não. Tem uma cabana bem lá no meio, Rafa. Será que nem a bruxa que está ficando por ali? Lá no meio? Tem, tem uma cabana lá. Debra, o certo é a gente tentar ir lá. Vamos lá? Vamos. Vamos, Léo. Daninho, toma cuidado onde você pinta. Vai, vamos. Gente, só vai com cuidado. Debra. O que é isso? Calma. Rafa, é uma máscara. Espera, espera. Isso daí já é uma armadilha. Certeza? Gente, isso daqui já é uma armadilha, pessoal. Olha. Pode revisar, Léo. Isso é uma armadilha. Deixa eu olhar aqui. Débora, é do Zap, Débora. Posso pegar? Olha nas árvores. Vê se tem alguma coisa aqui. Mô, é do Zap. Deixa eu ver. Gente. Que estranho, pessoal. O que é isso? Não, Débora. Tira isso do rosto, Débora. Para de brincar. Gente. Débora, deixa aí. Não leva. Não, não vou deixar aqui. Será que foi o Zap que pegou? Léo, não sei, Léo. Rafa, eu não vou deixar aqui. Eu vou levar. Débora, não leva. Débora, Léo, ala outra máscara, velho. Mano, é a mesma máscara. É a mesma máscara, Rafa. Cuidado, Daninho. Daninho, cuidado. É a mesma máscara, gente. Gente, o que que tá acontecendo aqui, pessoal? Mano, é... Olha. Duas máscara. É a mesma, Débora. Tem alguma pista, mano. Alguma pista. Será, Léo? Certeza, mano. Mas só precisa entender o que o seu Zap, se a bruxa, o que que é e o que tá querendo dizer na noite. Mas o Zap é do bem, Rafa. Débora, mas não tem o Zap só do bem. Você sabe que também existe o Zap do mal aí. Não, será? Será que é um do bem e um do mal? Não sei. Gente, vamos continuar andando, Léo. Ai, Rafa, tô começando a ficar com medo, Rafa. Só vamos, vem. Daninho, toma cuidado. Foi aqui, Rafa. Não acredito. Léo, toma cuidado. O que que tá acontecendo aqui, Débora? Olha só. Três máscaras, rapaziada. Três máscaras do Zap, galera. Gente. Mano, é alguma coisa. Nós só precisamos entender o que que é, mano. Léo, será que é algum jogo que eles estão fazendo com a gente, Léo? Mano, será que não é devido ter pegado essas máscaras? Rafa, eu pego? Só porque, Léo, a gente não pode deixar. Porque se a Bruxa estiver planejando alguma coisa... Já sei, vamos levar essas máscaras pra casa. Você é doida? Ela vai ter que ir atrás, se for não. Débora, mas se foi o Zap do mal que tá fazendo isso daí, Débora? Ele vai atrás da gente, Rafa. É bom que a gente descobre. Isso não é uma boa ideia. Você sabe disso. Ai, gente. Ou deve ter mais máscara aqui, né? Gente, pessoal, é o seguinte. Ó, a gente já encontrou a terceira máscara do Zap, galera. Tá muito estranho isso daqui. Por quê, galerinha? Débora, isso pode ser alguma armadilha ou da Bruxa ou do Zap do mal. Gente, Léo, vamos continuar indo. Mano, certeza que você quer continuar. Vamos continuar indo. Gente, se a gente encontrar... Ó, se a gente encontrar mais alguma pista, a gente para. Beleza? Rafa! Foi! A garrafa! A garrafa do saci, Léo! A garrafa tá aberta. Gente... Débora, tá aberto. Débora, se tá aberto, ele não... Débora, se tá aberto, ele não tá aí mais... Ele tá aí, eu daqui, eu daqui. Débora, se ele tá aberto, não tá aí mais, Débora. Ele tá assim. Será que ele deve estar por aqui, mano? Saci, você tá por aqui. Ele deve estar por aqui. Vai, ele tá aqui. Calma, calma. Calma, Daninho. Espera, gente. Espera aí. Paciência agora. Eu vou contar pra ele. Saci, se tiver tudo bem, se a Bruxa não tiver por aqui, subia. Vamos aproveitar, gente. Ai, calma aí. Olha aqui, eu vou chegar perto. Se alguma coisa aparecer, é porque tá acontecendo alguma coisa. Não, Daninho. Você não pode, eu não faço. Vem, 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 vem. Vamos entrar. Aqui, ele aqui, ó. Saci. Toma, Léo. Saci, foi a Bruxa que te pegou? Sim, tá. A Bruxa que me pegou, eu posso ir pra cá. Meu Deus. Saci, sabe o que a gente vai fazer? Eu estou com a garrafa. Tem. Saci, não dá pra... Ela não tá, ele falou. Será, Léo? Saci, como é a garrafa? A gente pegou nem faz isso aqui. Ó, Rafa, você tava lá e você não viu. Pergunta pra ele por que dessas máscaras. Não, não, não. As máscaras, pergunta pra ele. Saci, você sabe alguma coisa dessa máscara que a gente achou aqui? A Bruxa está apontando pro nome de você, hein? Ó, Rafa, vem aí que tem alguma coisa. Vê se tem mais pista que eu vou tentar colocar aí na garrafa, tá bom? Vai. Saci, eu vou contar até três e você entra na garrafa, tá? Léo, se ele falou que é a Bruxa, ela tá tentando alguma coisa contra a gente, Léo. Ela tá tentando... E essas máscaras ia ser pra manipular, mano. Certeza, Léo, tenho certeza. Léo, ela tá querendo pegar alguém de nós. Não é só o saci que ela quer, Léo. Olha, Rafa. Olha isso. Deu certo? Ele entrou. Ai, meu Deus do céu. Deu certo? Deu. Tô, Rafa, segura você porque é perigoso ficar comigo. Aí, pessoal, agora a gente vai... Olha aqui, olha aqui isso. Olha a fumacinha branca, Léo, ó. A gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai levar essa garrafa pra casa, Débora. Léo, vamos fazer o seguinte? Leva você pra sua. Mano, vai ser perigoso, velho. Não, Léo, sabe por quê? Gente, a gente tem que falar baixo, porque se a Bruxa estiver aqui, ela vai estar ficando É mesmo? Ela escuta, ela vai lá na casa dele. Que silêncio, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, Léo. Você leva ela pra sua casa, que quando ela for lá em casa, ela não vai encontrar a garrafa. E se ela descobrir onde eu moro? Léo, ela não vai descobrir, Léo. Você sabe, mano? É perigoso, né? Então, Rafa, é arriscado ela descobrir. Mas a gente vai ter que enganar. Já sei. Que tal, né, pegar uma garrafa falsa e deixar ela em casa e o Léo levar a verdadeira? Boa ideia. Fala mais baixo. Mas deixa a falsa lá em casa. Vem, chega mais perto. Vem. Pode ser, então, galera. O que a gente vai fazer, ó, Daninho, ó. O Léo vai estar levando a garrafa verdadeira pra casa dele, certo, Léo? Certo. E chegando lá, Léo, toma muito cuidado com essa garrafa. Ela não pode quebrar. É, senão, ele morre o saci se a garrafa quebrar com ele. E a gente vai estar tentando procurar uma garrafa falsa e levar ela pra casa, certo? Sim, eu tenho que ter uma. E quando ela colar em casa, Léo, a gente vai tentar enganar ela. A gente devolve a garrafa falsa pra ela. E isso eu tenho certeza que ela vai deixar a gente em paz. Rafa. Fechou, mano. O que vocês acham? Você acha uma boa ideia? Super ideia. O que você acha, Daninho? Muito boa. Beleza? Daninho, você vai ter que ajudar a gente, tá? Léo, vamos fazer o seguinte. Então, gente, ó, não vamos continuar procurando mais nada. É que é perigoso, mas perdeu o saci. Vamos levar a garrafa embora agora, Léo. Vamos lá pra casa, você já desce pra sua, certo? Beleza. E, mano, qualquer coisa que acontecer, você pode me ligar. Fechou? Certo, Débora? Rafa, então o que a gente faz? Olha, pessoal, a gente encontrou três máscaras do zap. Não sabemos se é o zap do bem ou se é o zap do mal. Do mal, isso. Nós só estamos sabendo que é plano da bruxa. Só que vamos levar a máscara e seja o que Deus quiser. Sim. O que ela quiser, a gente tá lá pra desvendar esse mistério, tá bom? Tá bom, então. Galera, é o seguinte, ó, a gente vai tá indo embora agora, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, né? Que não foi uma boa ideia, galera, da gente ter vindo aqui. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu recuperar novamente o saci do bem. E espero que agora, lá na casa do Léo, ele venha ficar à vontade, né, Débora? Sim. E nada de ruim vai acontecer também, galerinha, beleza? Beleza. Então, se vocês quiserem ver mais vídeos com o saci pererê, vai lá no canal do Léo. Vai tá aqui na descrição desse vídeo aqui, pessoal. Léo Martins. Vai lá e acompanha a série que o Léo vai tá fazendo com ele lá na casa. E, Léo, qualquer coisa, se acontecer alguma coisa de ruim, você pode me ligar a qualquer hora. Pode deixar aquilo ali. Fechou? Fechou? Débora, então, vambora, gente? Vamos, vamos. Vamos, Léo. Partiu, pessoal. É nóis. Valeu e até o próximo vídeo. Gente, cuidado. Cuidado pra garrafa, garrafa.